Quando você pega pra olhar os poderes das lendas do passado, se surpreende com o que eles podem fazer. Roger e a mistura dos seus três raquias com sua espada, barba branca e o poder de destruir o mundo. Shiki e o leão dourado com uma fruta tão absurda que foi riscada da série por enquanto. E no meio deles, o punho. Garp, um homem normal, que não é nem mesmo uma aberração como Big Mom e Kaido com suas peles duras. Garp até chegou a ser cortado por morgamão de machado enquanto tirava um cochilo. Como Garp consegue caminhar entre esses monstros e acima de tudo causar calafrios em alguns deles. Qual o verdadeiro poder de Garp? Quer saber o que aconteceu no incidente de God Valley e por que Garp é um dos mais fortes de toda a série? Estou sabendo que vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de um dos meus personagens favoritos, Monkey de Garp. O punho. O que aconteceu no incidente de God Valley? Quais as consequências dessa grande luta que ocorreu lá? Assista esse vídeo, está bem legal. Espero que você se divirta acima de tudo e se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Quem já é inscritão mangalático, deixa o like pra dar aquela fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos da força de Garp. Vamos lá, o incidente de God Valley aconteceu em uma ilha conhecida de mesmo nome, 38 anos atrás na linha temporal do mundo The One Piece. E consistia em uma batalha entre os infames piratas Rocks e um esforço conjunto e curioso entre os piratas Roger e os fuzileiros navais. Garp aqui estava no seu auge e era um monstro. Para entender a real extensão dos seus reais poderes, temos que revisitar esse incidente que elevou o status desse marinheiro ao de um herói. Por razões desconhecidas, os nobres mundiais e alguns de seus escravos estavam presentes nesta ilha chamada God Valley durante o incidente. Para protegê-los de Rox Dizzy Beck e toda a sua infame tripulação que planejavam um ataque direto aos nobres, o atual vice-almirante da marinha Monquê de Garp, teve que formar uma aliança curiosa e temporária com Gold Roger, o capitão dos piratas Roger. Vale notar que esse evento foi o gatilho para duas coisas muito importantes nos tempos atuais da série. Mudanças a níveis globais que se iniciaram após a execução de Roger. A primeira delas é que esta aliança de Garp e Roger pode ter sido a faísca da ideia para aquilo que viria a se tornar os Chichibukais. Notem que Roger não era um cão do governo ou mesmo um aliado da marinha definitivamente. Ele estava ali por suas próprias razões dado que Rox Dizzy Beck foi confirmado como sendo o seu primeiro e mais formidável rival. Mas a marinha e o governo entenderam que contra algumas forças trazer piratas para o seu lado poderia ser um tanto quanto lucrativo para eles, pelo menos em tese. Outro grande evento que surge de forma embrionária nesta aliança de piratas e marinheiros Negod Valley serve como base para a constituição do Sandai Seiryoku ou os três grandes poderes. Compostos pelo quartel general da marinha, aqueles que carregam a justiça estampada nas suas costas. Também pelos Yonkos que basicamente eram formados pelos seis membros dos Piratas Rocks. Eles eram os quatro imperadores do novo mundo. Os piratas mais poderosos e próximos de alcançarem o tesouro One Piece. E por último, mas não menos importante, temos os Chichibukais, os sete lords da realeza do mar. Sete poderosos e notórios piratas que se aliaram ao governo mundial com o intuito de desencorajar novos piratas que iam para o mar por conta da grande era da pirataria. Ao mesmo ponto que equilibravam as forças contra os Yonkos. Esses foram os três grandes poderes que mantiveram o equilíbrio do mundo, pelo menos até a Reverie que acabou dissolvendo o sistema dos Chichibukais para serem substituídos pelas novas e misteriosas criações do Dr. Vegapunk. Portanto, vale notar o que a breve aliança pirata e marinha fez indiretamente surgir nos tempos atuais. Durante esse grande confronto em God Valley, é bem possível que Ray Lee, Skopper Gaban e todos os outros piratas Roger estavam sim presentes nesta batalha, não há qualquer motivo para Roger estar sozinho nesta ilha. Assim como Sengoku e Tsuru, provavelmente também estavam no incidente. O trio monstro da marinha era ativo nessa época, Garp não andava sem os seus companheiros. Dentre os eventos paralelos na ilha de God Valley, talvez o fato mais curioso e interessante revelado até agora é que durante aquele dia, Charlotte Lin Lin deu a Kaido uma Akuma no Mi mítica, a Uo Uo no Mi modelo Seiryu o que resultou na dívida de uma vida toda que Kaido tem com ela. Porém, o desfecho acabou sendo inevitável para os piratas Rocks que foram derrotados pela aliança entre piratas e marinha. Levando aí a suposta morte de Zbeck, o seu desaparecimento e também a dissolução de toda a tripulação dos Rocks. Os resultados deste evento em particular seriam os únicos a marcar Monkey de Garp como o grande reconhecimento e o título de herói da marinha. Vale notar que o envolvimento de Roger foi encoberto pelo governo mundial. A sua participação não aparece e o mesmo se aplica a muitas das atividades dos Rocks, já que o capitão possuía a vontade dos dele. Mas planejava expulsar os nobres mundiais para ele mesmo se tornar o rei do mundo. O que significa que apenas pouquíssimos marinheiros, os mais experientes e veteranos, sabem realmente dos detalhes do que aconteceu neste incidente. A ilha de God Valley também acabou desaparecendo misteriosamente por motivos que não sabemos, não deixando qualquer vestígio de sua existência e não aparecendo mais nos mapas do mundo de One Piece. Esse é o maior evento que envolve Monkey de Garp já revelado. A batalha foi brutal, é possível ver Garp todo machucado, mas ainda de pé. E eu acho essa cena simplesmente incrível porque eu sempre vejo o Luffy espelhado em seu avô, principalmente pela sua resiliência e vontade de estar de pé independente dos seus machucados. Apesar de Roger ter ajudado, Garp é realmente o herói, apesar de recusar esse título. Eu sempre vi Garp como o maior usuário de haki de armamento de toda a série de One Piece. Se pegarmos fragmentos e passagens sobre ele, a que mais se destaca é sem dúvida que Roger e Garp quase se mataram diversas vezes. O que significa que a luta deles praticamente terminava sempre em empates. Roger também era um monstro, mas tinha haki do rei, tinha a sua espada. Garp só usava aquilo que lhe rendeu a sua alcunha, o seu punho. Em seu auge, ele foi provavelmente o fuzileiro naval mais forte de todos. Garp é facilmente um dos marinheiros sim mais poderosos e claro um dos personagens de modo geral mais fortes de toda a série. Uma prova da sua força é que ele foi uma das poucas pessoas a ser considerado um rival para o rei dos piratas. Ele foi até mesmo lhe oferecido o posto de almirante várias vezes ao longo da sua vida. E vale notar que aqueles que detêm a patente de almirante são considerados, como o próprio governo mundial diz, As maiores potências militares são os mais fortes lutadores individuais dentro de toda a estrutura do governo mundial e da marinha. Outro grande e verdadeiro testamento de poder absoluto que podemos presenciar é Garp derrotando e quase matando Don Chin-Jau no passado com um único soco. Chin-Jau em seu auge foi dito ser capaz de dividir um continente com uma cabeçada. Garp para essa luta como treinamento destruiu oito montanhas. Quem treina destruindo montanhas? A extensão do poder e da fama de Garp é bastante evidente também na época da guerra da batalha de Ed. Três anos antes da morte do futuro rei dos piratas. Onde acabou sendo revelado que ali ele foi promovido ao posto de almirante mais uma vez. Mas Garp recusou repetidamente, ele não queria esse status de almirante. O subordinado de Garp naquela época, a Okiji, que mais tarde foi promovido. Almirante até comentou quão legal Garp era por recusar uma promoção que era praticamente irresistível. O auge da carreira de todo marinheiro. Garp responde que não precisa de uma posição superior. Que isto simplesmente reduziria sua liberdade para fazer o que ele quisesse. Na verdade Garp não queria servir aos dragões celestiais. Pois a almirante são diretamente guarda-costas dos tenriubitos. Eu creio que um dos maiores feitos sobre o exemplo da força de Garp. É quando ele mostrou facilmente ser capaz de derrubar Marco a Fênix dos piratas do Barba Branca. Apesar de ter as suas habilidades de Akuma no Mi ativadas nesse momento. Mesmo os almirantes Kizaru e Akainu foram incapazes de derrubar Marco. Mas no enterro de Barba Branca. E esse a única bandagem que Marco utiliza. É no mesmo lugar que o Garp o socou. Isto é deveras interessante. Pois talvez o haki de Garp deve ser tão intenso e poderoso. Que deve permanecer no ferimento até mesmo por um tempo. É a única explicação para Marco. Um homem que se regenera. Ter um curativo na sua cabeça. Vale notar que quando foi revelado para todo mundo que Luffy era neto de Garp. A fama de Luffy cresceu com base nesse fato. Big Mom, uma das Yoncles. Faz referência a Garp quando Luffy veio a desafiar ela. Ele tem méritos e influências grandes o suficiente. Para fazer até mesmo os nobres mundiais. Não se atreverem a se livrar de Garp. Apesar da sua personalidade rebelde. E por ser um dele. Um dos cinco anciões do Gorosei. Comentou que o histórico de Luffy. É até mesmo compreensível. Sendo ele neto de Garp. Aparentemente Garp é uma luz que não pode ser apagada assim tão facilmente. O que eu acho simplesmente incrível de Garp. É toda a mítica que envolve esse personagem. Ele é puramente força de vontade. Seu haki de armamento é incrível. Ele é um ser humano normal. Com corpo normal. Assim como Shanks ou mesmo Roger. Garp não é uma aberração natural. Como Kaido e Big Mom. Sabemos que Garp costumava enfrentar os jogadores mais fortes daquela época. Utilizando apenas os punhos como uma única arma. Nem mesmo uma espada. Ou mesmo punhos realçados por poderes de uma Akuma no Mi. Conseguiram derrotar Garp. Garp é simplesmente um punho com força bruta e haki. Eu gosto que as escalas de Garp são bem parecidas. Com o que os espadachins de nível de Mihawk. Conseguem fazer com uma lâmina. Se olharmos os únicos golpes nomeados de Garp. Chegam até a ser cômicos de tão simples. O Meteoro Genkotsu. Que significa literalmente meteorito de punho. Onde Garp atira uma bala de canhão em um navio inimigo. Devido a força sobre-humana que Monk de Garp possui. Ele pode arremessar as bolas de canhão. Como simples bolas de beisebol. E os impactos são até mesmo mais poderosos. Do que quando disparados por um canhão real. O seu outro poder nomeado é o Genkotsu Hyuseigun. Ou a chuva de meteoros de punho. Garp lança mil balas de canhão de ferro nos navios inimigos. E é isso. Se você está próximo ele te soca. Se você está longe ele soca balas de canhão. E vira um canhão humano. A única maneira que seus punhos sozinhos. Poderiam ter permitido que ele se elevasse. Acima dos outros. Colocando ele ao lado dos melhores lutadores lendários do mundo de One Piece. É se os seus punhos estivessem acompanhados por um haki ridicularmente forte. Ou até mesmo o mais forte armamento de todos. E é claro que o seu haki de observação. E a sua experiência de luta. Também tiveram um papel fundamental para colocar Garp aonde ele chegou. Mas eu acho que foi seu haki de armamento excepcionalmente forte. Que o permitiu ser a lenda que ele é. Qual o poder de Garp? A força física bruta. O maior haki de armamento da série The One Piece. Esse é o herói da Maria. E é isso galera. Eu simplesmente adoro Garp. A simplicidade que compõe esse personagem. É apenas força física bruta. Mas eu creio que Garp. Teve sim o maior haki de armamento. De toda a série. Eu não consigo ver qualquer outra explicação. Que o faça lutar de igual para igual. Contra esses monstros. O único marinheiro com haki do rei já confirmado. É Sengoku. Garp é apenas um punho. E haki. O soco do amor não é haki. Vale notar. Oda disse que o amor é uma coisa que pode transceder os poderes. E atingir a sua alma. Simplesmente fantástica. Eu adoro. O Garp é um dos meus favoritos. E aí? O que você acha do poder de Garp? Qual nível ele pode se colocar? Ele no seu auge. Atualmente conseguiria derrotar os Yonkos? Eu acho que ele velho agora já daria uma bela de uma luta com eles. Não dá para subestimar o vovô. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa um like para eu saber. Até as próximas. Valeu por assistir. Fui.